salve 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 bem vindo a mais um vídeo de monstros de portugal 3 rd episódio 4 hoje estarem me enfrentando não estarão pegando pegando estarão pegando cinco raios ronny velho que significa isso são cinco mel né então eu tô aqui com ela tá melhorando foi mal galera que eu tava melhorando eu sou com o site full completo gratis de água obrigado por um ano de te ajudar na alva velho né até fama 107 né ele deu uma dica mande não fazer o rei o chinês é o minério ele tem que fazer o crepe né na altura né então seguir essa dica dele eu mandei fiz o real eu fiz o cap né velho cap e eu percebi mas o que é na manhã os feitos ou mais de dano né tipo eu vou se botar um convite mais doida bota ó já botar mas faz dois né que eu tô com 15 14 pontos né a ter que bater com mais dois eu coloquei demais dois é só matar mais um ponto né velho até copiar ataque a tps velho ó 42 por uma treze manteliu a botar mais um pouco quando a bota ó tá com o piano botar mano entendeu vai ficar massa até mandar botar um chato no xbd mano ainda mano só que acharão chover não dá não vai deixar o chato no xbd não dá e o royal honey vai pegar a cabeça fazendo essa missão um pouco e em especial nosso mantiver é mais para frente galera mesmo mas eu fui enfrentar ele aqui galera embora e aqui no sábado eu vou mostrar esse pessoal beleza se vocês ouviram esse público no carro se inscreve e só deixa o like no canal beleza meu a discord está no link da inscrição então esse larinha partiu a moça é um monstro além da cadeira o meu botão aqui tá horrível o controle velho fala no pv na moral mano aqui o meu aqui mano ó eu clica lá eu clica e bora não sei que eu passei porque tá com sei lá botão não tá bom 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 ah eu pei mais minha catana velho né tô com sempre que presente o papo um pouquinho mais né né botar a chapa nesse vídeo né mas pra frente eu vou fazer uma melhor sozinho mano né nós vamos começar a melhor bora lá E aí 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 Vem E aí E aí Ui E aí Vamos enfrentar esses Azulis aqui logo mano, que tá bom, esse Azulis aqui é chatinho velho, opa! Invade-a! Agora, já enfrentei logo aqui, ele é bobo, porque ele é chatinho mano, assim de mim. Ele pegou! Vem que o Flamengo que é maluco, tá aqui foda! Larga! Me larga! Vamos! Que isso Azulis? Agarrem em mim velho, Jesus é! Vem Azulis, vai só ver em, vai ver o poder. Ai, é brilho do nazar! Ah galera, ontem galera, eu tava jogando o Hex e tomou cross velho, Deus Deus! Eu e Hex mano, ontem tava meu lagado, se virou né galera, beleza mano, mas foi da hora mano, eu e Hex jogando, Hex isso! Não foi chamando PV, não joga de novo em Hex. Uai, tá morrendo já? Ixi! Já foi melhor em Azulis, já foi melhor em. Já foi melhor galera, foi mal galera, mas Azulis já foi muito melhor que isso galera. Olha, olha mano, minha alma tá segunda evolução mano. Segunda evolução galera, acho que tem segunda evolução então mano. Azulis já tá morrendo velho, olha quando ele bate direito nele velho. E vamos completar a missão logo né velho, missãozinha logo né, falta mais um né. Royal Rony velho né, vamos pegar aqui mano, as áreas que tem mel são na área 5 e na área 9 né velho. Bora lá. Bora lá. Deixa eu dar meu microfone então. Aqui, bota a cateleção de cá. Vamos lá, que é mais uma área que tem mel aqui né, nessa área de cá mano. Ah galera, mais uma dica galera. Quando você for aqui pegar a essência galera, se você pegar tudo e bug velho, não gaste, tá bom? Não gaste um trap-shock, tá bom? Não gaste. Porque, mais pra frente, se você for querer um... Ah, você acha dos endogres mano, né? Você já precisar de muito disso mano, entendeu? E é muito difícil pegar mano, entendeu? É muito demorado mano, entendeu? Então não gaste não galera, junta, beleza? Junta mano, se você for querer fazer sete dos endogres velho, tá? Junta. Mas, vale mais a pena mano, entendeu? Se você for querer capturar monstros, usa pitfall trap, entendeu mano? Pitfall trap. Fica bem mais fácil né. Peter bug. Peter bug, ele é... Ele é mago, por isso que ele tira dano velho né, moço. Eu vou pegar tudo que puder na missão, entendeu mano? Tudo que puder. Ah, tem item que te ajudar mais bem com você. Que você vão reutilizar, né? Em certas armas. Tipo nessa arma que eu vou precisar desse aqui mano. O old velho, né? O old, né? O old, né? O old, né? Você vai precisar, né? O que eu faz evolução dela no máximo, né? Se eu... Eu vou... Se eu... Para mais de pouca sarma é que ela tá com chapo dos verdes. Vai ser bem essencial né velho. Vai ser ótimo, vai sim, né? Ah, galera, também eu tô fazendo live também. Só na Twitch. Quem não me segue lá, só me segue lá e tal. Só no nome tá aqui embaixo. Beleza, velho. Então mano, segue lá mano. Não tem sumo mano. Ah, sem um R, tá? Botei. Bom. Segue lá velho. Ah mano, beleza? Pega muito, tá ótimo velho, a capter bug é só, mano, é, bora lá, tá bem isso, tá, mano. Toma! Aqui tem mais necessidade de, mano, tudo que você vê assim, mano, assim, de luzinha e de escante, pode ter certeza, mano, que vai ter área de, de pega de item, entendeu, mano, sempre bom, mano, pegar esses item, mano, sempre bom. Porque tem mais pra gente, a precisar desses item, é, como eu sempre digo, velho, é, sempre bom pegar o máximo que der, né, tipo, eu farmei lá, com os amigos lá, mano, meu amigo meu, né, eu farmei o 7 do Great Jagu aqui, né, velho, né, não foi difícil, não, foi bem fácil de fazer, mano, o 7 do Great Jagu, mano. Pensei, nossa, mas seria um pouco complicado, né, velho, mas não, não é fácil, entendeu, senão eu vou matar um Budrome, porque... A gente vai utilizar algumas partes dele, mano, ainda, né, amor, eu detesto Budrome, velho, Budrome, desculpa, eu bufando, velho, mano, tem os caras que estão na live, mano, sem dúvida, os caras que eu tava, eu sem querer, eu tava chamando um Amatsu, velho, de Alatro, velho, sem querer, mano. Aí sem querer chamar um Amatsu, velho, os caras começaram a trollar, mano, os Amatsu, não, doido, tá doido, rapaz, aí eu fiquei, ah, mano, não dá, não, velho, aí eu achei de rir, mano, masuco. Vamos lá, velho, pegando a última área aqui, velho, vamos finalizar a minha missão, galera, beleza, bem fácil, né, essa missão aí, mano, bora, bora. Fast Bug, Fast Bug é ótimo, velho, né, Peter Bug, Peter Bug não é bom não, hein, quer dizer, mais ou menos, só sabe pegar heróis, mano, pra ajudar na skill da heróis, quem sabe heróis, se é uma skill vai suicida, tá, que você fica só de um HP, com um de HP, moleque, né, a skill é doido, mano, é, eu sou doido, eu sei. Às vezes, né, às vezes, às vezes não dá, não, mano. Eu vou ficar perigo pegar esses vídeos também do Kibirong, né, porque você pode fazer uma... Pode que... É que nem Max poxa, né, só que melhorado, hein, velho, né. Galera, vamos entregar o Zeta aqui e finalizar a missão. Missão e isso eu faço, GG, é nóis. Tamo junto. Faço, faço, né, faço, faço, galera, faço, faço. Deixa eu ver aqui, mano. Faço, faço, velho, esse gatinho que se usa de Deus, tá engraçado, velho. Vambora, galera. Se eu chegar, tô falando live no final do vídeo, desculpa aí, até o final do vídeo. Vé, deu por uns sete minutos e pouco, né, velho, na missão, né, e matamos nossos azuis, né. Moci-Loud Updates, né, velho, com as nossas primeiras azuis, né, velho. Tava um cara de apete, mas foi mal, galera. Tava de apete mesmo, foi mal, velho. Mas depois eu resolvi bem isso. Então, no próximo episódio já teremos a Luget Guest, já, velho, né. Pra esse episódio aqui já, né, que tamo aqui, galera. Olha, né, pra quem presteu esse gueto, vamos olhar. Será azuis novamente? Vamos fazer esses azuis logo, vamos, galera. Vamos fazer esses azuis logo, né, porque, para, velho. Azuis, azuis novamente não dá certo, né, velho. Vambora, galerinha. Tenta logo, né, velho. Vamos fazer esses azuis, mano. Assim, sai as missões de missões fácil. Eu vou fazer logo, de uma vez logo, entendeu, mano. Agora fiz assim, tinha um Tagakugas e Nugre, velho, de Davi-Ju. Aí eu faço um episódio, bem maior, mas vamos capturar. A missão, um moço que aqui nós captura, então nós vamos capturado. Então, pessoal, vou pegar esse também de Pózudo aqui, né. Logo, né. Vambora, bora. Vou aproveitar e pegar lá os Minérios, né, velho. Que é bom, né, que eu preciso de mais. Mais chale de ouro e vou pedir a minha Longswood, né, velho. Então, já vou adiantar logo esse rolê, né. O Edstone, ah, mano, se esse bichinho já tinha as visões, mano, bora, bora. Mano, eu nem sei se tá gravando, galera, mas foi mal, galera. Depois eu vou olhar, mano. Tomara que esteja gravando, tomara, hein. Eu cliquei pro rep... Da, da, da... Pra começar a gravação, mano. Não sei se tá gravando, mano. Tá rodando muito de boa, mano. Vamos lá. Azuros. Ok, oh, xe, xe, xe. Carola, bicho brabo, hein. Bora, bora, galinha. Mike, sim, só pra dar aquele dozinho extra. GG. A gente até faz, galera. Ah, velho, deu pra fazer o charge, velho. Nossa, eu fico boladão, velho. Quando tava o final do combo, velho. Vamos conseguir dar um ataque. Ah, mano, é sacanagem, velho. Obrigado. Aí eu rolei, mano. Acabou com o rolei, galera. Tá no final do combo. Vou te dar um ataque. Vou ter um ataque. Vamos morrer. A gente vai ter que capturar ele, galera. Esquece o dó, hein. Vamos ter que capturar o monstro, hein. Oh, pegou, roxê. Ah, tá, velho. Pensei que você pega e não ia ficar boladão. Ah, trouxe. Esse ataque pegou. Tchau, de final. Tá morrendo, galera. Bora, bora. Fazer outra trepa rapidão. 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 Bora, minha. Botar a trepa e capturar, galera. Aqui mesmo. Tira logo. Pra que fiz isso, velho? Se eu vou capturar, né? Um. Dois. Completamos a missão de capturação. Azurôs. Azurôs. Tá infectar a peixe, mano. Desculpe, mano. É a textura que eu botei. Vamos deixar pra cima, né, velho? Até que não tá feio, né, velho? Será que tá bonitinho? Será que tá bonitinho, galera? Aí, eu vou pegar os logos dele aqui. Vou pegar também isso aqui, logo. Porque, por inteligente, é bom, né? Pega esse aqui pra cá, pra vila, né? E também é bom pra, 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 é... É, de espalhar os monstros, né, velho? Despeçar os monstros, né? Como se chama, eles ficam dois monstros numa área só, na área só, né, velho? Você pode usar dung-bomb, né, velho? Né, você pode combinar esse Q aí com o material bombe, né, velho? Aí, você combina o dung com o material bombe da dung-bomb, né, velho? Você pode tacar aí nele, né? Despeço, né, velho? Dá aí, né, velho? Fica só um monstro, né? A gente tá assistindo a batalha, velho. Fing fang, beleza. Episódio concluído. Pegamos dele. Olha, que eu bom bem... Tivei bastante dias duros agora, hein? Azul é frau, azul é felt, tchau, beleza. Dois minutinhos, que é isso. Speed is bom, velho. Speed is bom, galera. Então, valeu, né? Mais episódios... Tchau, tchau, tchau.